Música Apresados alunos, vamos iniciar então nossa segunda aula de Introdução ao Direito. Veremos na nossa segunda aula, um Introdução ao Direito, 2. Bilateralidade atributiva, 3. Teoria tridimensional do Direito, 4. Diferenciação entre Lei e Norma e 5. Conclusão Lídia Reale, renomado jurista brasileiro, conceituou o Direito brasileiro contemporâneo como sempre. Direito é a ordenação heterônoma, coerciva e bilateral atributiva das relações de convivência, segundo uma integração normativa de fatos, segundo valores. Relação heterônoma significa que a lei é elaborada por pessoas, visando conferir outras pessoas ao cumprimento de determinada obrigação. Coerciva significa que o Direito limita os atos sociais através de punições, ou seja, se o Estado deseja oibir determinado ato, ele estabelece uma punição. O mesmo serve para os Direitos. Quando o Estado estipula que existem Direitos, ele estipula regras para adquirir os Direitos. E sua inobservância implica necessariamente perda do Direito, ou até que a situação seja regularizada em alguns casos. Bilateralidade atributiva é, pois, uma proporção intersubjetiva em função da qual os sujeitos de uma relação ficam autorizados a pretender, exigir ou a fazer garantidamente algo. Bilateralidade atributiva significa que uma parte obriga a outra a realizar determinado ato mediante uma conta-prestação, onde se exige de ambas as partes. Por isso, criou-se uma teoria que se denomina Teoria Tridimensional do Direito, onde o Direito é fixado em uma base de norma, fato e valor. Fatos são as relações sociológicas que originam as leis, como contratos, casamentos, reitos de viver, etc. Os fatos são dinâmicos e estão em constante modificação, por isso sempre necessário o estudo da sociologia no estudo das normas. Valores que são formados por costumes, tradições e boas práticas de convivência, que de um modo geral mantêm a ordem em nossa sociedade. Normas que são regras que delimitam condutas, dizendo quem pode ir e vir, como será o casamento, quem pode comprar e vender os crimes e sua punição, etc. Diferenciação entre lei e norma Leis são normas jurídicas que passaram por processo legislativo. Servem para estabelecer limites e punições e o uso do aparato estatal para sua efetividade. Normas. Nem todas normas são leis. Existem normas que não passam por processo legislativo, mas delimitam condutas. Contudo, para se ter a aprovação e o uso do aparato estatal para sua efetividade, é necessário, primeiramente, que a norma passe por um processo legislativo. Concluímos, portanto, que Existe uma ordenação social que define e delimita comportamentos coercitivamente em nossa sociedade. O direito é sustentado por uma base de fatos sociais, valores tradicionais e normas de conduta para limitar as relações sociológicas ocorridas no Estado. Normas. Não são necessariamente leis. Há normas que não passam por processo legislativo, mas que delimitam condutas e estabelecem direitos e deveres. Leis. São normas que necessariamente passaram por processo legislativo. Concluímos, então, nossa segunda aula e espero que estudem. Legenda por Sônia Ruberti